DJ Tchuzê, solta, solta, putaria, porra E aí, WL7, manda pra aspirar, cachorro Rapazinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doidou pra divulguentar, acabei com a vida dela Botei a cabecinha na vinha, entrou em pane Lava a piraca, pelo da pudei É sequência de match, match, toma, toma Só caçoca, vai piranha, vai safar, eu te empurro da piraca Oh, 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 não me empurro da piraca É sequência de match, match, bota, toma Só caçoca, vai respirar, vai piranha Eu começo a joxar, vai respirar, vai piranha Eu começo a joxar, vai respirar, vai respirar, vai respirar Desarinha relacente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem os pregues prega Elas querem os pregues prega J2Z, solta, solta a putaria, porra E aí WL7, manda pra espirar, é o cachorro Na facinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doido pra de foguetar, acabei com a vida dela Botei a cabecinha na vinha, entrou em pane Lá vai piranga da um brilho da pute aí Lá vai piranga da um brilho da pute aí Lá vai piranga da um brilho da pute aí Lá vai piranga da um brilho da pute aí Lá vai piranga da um brilho da pute aí É sequência de met, met, toma toma Só caçoca, vai piranga, vai safar Lá vai piranga da um brilho da pute aí Lá vai piranga da pute aí Lá vai piranga da um brilho da pute aí Lá vai piranga da um brilho da pute aí Elas tão metendo bronca, elas querem os pregues prega e os pregues prega